Boa noite, queridos ouvintes! No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa arroba aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estás nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados. Santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa-se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos, pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E olha, e é com essa maravilhosa melodia, com essa música sagrada que a gente está exatamente iniciando mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados, de nove às dez da noite, aqui pelas ondas da rádio Metropolitana AM, em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão. Boa noite, querida irmã. É um grande prazer, uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez, Trazendo até vocês a mensagem da Umbanda, da alta espiritualidade, e você aí em casa, nós aqui, a gente trocando ensinamentos, trocando experiências. Isso tudo é muito importante dentro de um espírito fraterno, não é verdade? Uma tolerância, de um respeito, não é isso? E olha, e aqui ao nosso lado, nós hoje ainda não temos, porque a gente grava um dia só, a gente grava vários programas, né? Mas nós ainda não temos a presença física da nossa querida dirigente espiritual Flávia Barros, Mas não temos dúvidas da presença espiritual, da vibração dela aqui junto a nós. Ela está em casa nos ouvindo, e já vai, desde agora, um grande beijo para a minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros. Mas aqui do meu lado estão aqui os nossos dignos representantes dessa imensa família Tel, Ela é imensa não só em quantidade, como também em amor, em bons procedimentos. E aqui do meu lado, já que eu estou falando de bons procedimentos, deixa eu falar com uma alma boa que está aqui do meu lado, Que é a minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite Lu. Boa noite Luiz, boa noite mãe Flávia, um beijo no seu coração, boa noite amados ouvintes, irmãos aqui presentes, família Tel, Que tenhamos uma noite de muito aprendizado, muita paz e muito amor. Com certeza absoluta, e aqui do meu lado, do lado da Lu, o nosso muito estimado irmão Alexandre Bahia, boa noite Bahia. Boa noite Luiz, boa noite irmãos presentes, boa noite para a nossa querida família Tel, Boa noite para a nossa mãe Flávia, apesar de estar ausente fisicamente, com certeza está aqui presente em pensamento, né? E temos uma grande noite de aprendizado. Eu não tenho a menor dúvida que teremos, principalmente porque aqui do meu lado está a nossa querida Zezé Pimenta. Ela já está mais relaxada, hein gente? Já passou o dia da estreia, não é verdade? Ela agora já relaxou, já está entrando aqui no clima, entendeu? Boa noite Zezé. Boa noite Luiz, já um pouquinho mais, né? Boa noite a todos, boa noite a minha querida mãe Flávia, a nossa família Tel, a todos os ouvintes, que a gente possa nos ajudar e ajudar a todos vocês que estão nos ouvindo. Com certeza absoluta, ajudaremos sim. E do lado da Zezé, eu vou contar um segredo para vocês, viu gente? O professor Humberto, ele está maquinando umas coisinhas aí para dar uma força a mais, um colorido a mais aí o programa, aguardem que dentro em breve aí nós vamos ter um novo quadro aí dentro do programa e sempre pensando no benefício dos nossos ouvintes. Boa noite querido professor Humberto Vieira. Boa noite Luiz, boa noite amigos do estúdio, boa noite Flavinha lá de casa, né? Boa noite família Tel e nossos ouvintes, que tenhamos uma noite com bastante aprendizado e estudo. Com certeza absoluta, teremos. Bem, nós vamos rapidamente para um intervalo comercial e já já estamos retornando com mais um caso no quadro, transformando aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta, 3258-3987, 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E hoje aqui no quadro Transformando, assim como em todos os programas, nós trazemos sempre uma situação inusitada, algo assim que realmente nos propõe uma reflexão, nos traz a um pensamento de uma necessidade de nós estarmos sempre olhando para frente. Queridos irmãos ouvintes, vejam este caso, e o professor Humberto vai nos dar exatamente uma ideia, como é que isso veio se apresentar. Uma senhora, uma irmã, com diverticulite, procura a terapia e descobre que essa doença é transmitida pelo marido morto? É isso mesmo, professor Humberto? É sim, Luiz. Na verdade, uma das áreas do nosso corpo que traz um grande sofrimento à maioria da população é o intestino. Quem é que nunca sofreu de uma prisão de ventre? Quem é que nunca sofreu de problemas de hemorroidas, de algum tipo de infecção? Então, a nossa questão do intestino era realmente algo muito frágil, e a gente precisa compreender melhor como isso acontece. Essa irmã realmente, quando nos procurou, ela nos contou o caso do marido que tinha desencarnado e sofreu a vida inteira de diverticulite. E depois do desencarne dele, ela começou a apresentar o mesmo problema. Então, começamos ali a fazer a nossa pesquisa para poder levar ajuda a essa nossa paciente. Pois é. Então, nós estávamos conversando aqui, antes do programa entrar no ar, exatamente esmiuçando aqui, até junto com o professor Humberto, com a nossa irmã Zezé Pimenta, sobre essa questão da diverticulite. Eu me lembro bem que em 1985, se eu não estou em erro, eu não sou muito, a minha mente não é muito confiável com o negócio de data não, viu gente? Eu brinco lá no hotel dizendo que eu estou sofrendo de DNA, data de nascimento antiga, né? Então, mas eu me lembro que foi o ano do desencarne do nosso ex-presidente, que nunca tomou posse, na verdade, né? Ele até tomou posse, acho que ele tomou posse, ele só não começou a trabalhar. Exatamente. O Tancredo Neves, ele exatamente desencarnou em virtude de uma diverticulite, começou dessa forma, né? Pelo que nós conversamos aqui no ar, isso com certeza, isso é uma doença que ela reflete como a maior parte dessas patologias que aparecem para o professor Humberto Vieira tratar, elas estão atreladas exatamente a vidas passadas, né? Mas se existe realmente um desafio, Lu, eu quero até o teu depoimento com relação a isso, eu acho que um grande desafio da terapia do professor Humberto, ele depois até vai também nos dizer de que forma ele conseguiu chegar a um denominador comum em relação a essa questão, mas o grande desafio é o seguinte, a doença, vamos dizer assim, espiritual, a gente sabe que toda doença, ela começa no espírito depois, quando não tratada, ela vem para a parte orgânica, isso é normalmente a ordem natural das coisas, né? Mas quando essa doença, ela já está no orgânico da pessoa, né? Como é que a gente, através de uma parte espiritual, a gente consegue reverter isso? Já que cada caso é um caso, existem casos que junto com a medicina terrena, a gente até consegue. Mas e quando a medicina terrena, ela esbarra na questão espiritual, como é que a espiritualidade consegue intervir para que algo orgânico tenha realmente a probabilidade de retroceder? É uma questão bastante inusitada isso, não é, Lu? É sim, Luiz. Eu acredito que em qualquer doença, como você falou, começa no espírito e vem para o físico, né? E eu acredito também que o doente, né? Ele tem que querer, né? Ele tem que se despertar para aquilo que ele está passando e tem que, primeiramente, querer ficar bom, né? Esse eu acho que é o primeiro passo. Quando a pessoa começa a querer, a espiritualidade superior sempre está ao nosso redor. Nós é que saímos da sintonia deles. Então, a partir do momento que se volta novamente para a sintonia da espiritualidade superior, vem o atendimento. É onde aparece alguém para fazer uma terapia, né? Um atendimento. Sempre tem a espiritualidade superior, sempre vai trabalhar para a melhora da pessoa. Mas aí a pessoa, primeiramente, tem que se despertar, né? Tem que ter aquela vontade. Porque eu acho que tudo na vida tem jeito, né, Luiz? As pessoas têm que começar a pensar, sim, que tudo tem jeito, né? Se até mesmo houver um desencarne, como é que eu vou acordar lá no mundo espiritual, né? Vamos dizer de doenças terminais, não é o caso da diverticulite, né? Mas, vamos dizer, se for o caso de haver um desencarne, como é que eu vou acordar no mundo espiritual? Então, vamos começar o tratamento aqui, né? É o meu modo de pensar. É claro. Enquanto a Luciene, Bahia, enquanto a Luciene falava sobre essa questão, algo veio na minha cabeça que eu achei, assim, bem interessante, né? Esse caso dessa nossa irmã, ela está aqui dizendo, inclusive, né? Que é transmitida, a doença que é transmitida pelo marido dela desencarnado. Uma coisa curiosa que a gente observa, e isso é uma prova inequívoca de que a vida realmente continua, que a morte é algo ilusório, não é verdade? A morte, ela só existe do corpo físico. É que pessoas com determinadas patologias, principalmente aquelas que estão ligadas a algo elementar, a algo material, vamos citar um exemplo, dependência química, alcoolismo e etc. Essas pessoas que têm esse tipo de questão, de doença, vamos dizer assim, né? Essas pessoas acabam desencarnando, elas vão para o espaço, seja lá qual for a dimensão que elas vão ser colocadas, mas é engraçado que lá elas não encontrariam esta parte, vamos dizer assim, essa parte material, no caso, por exemplo, da bebida, o elemento bebida, né? Então, por elas não encontrarem aquilo lá, elas vão buscar aqui na Terra alguém com quem elas possam se afinar, vamos assim dizer, né? Para que elas possam, de uma certa forma, poder, para que elas possam, de uma certa forma, continuar a se, vamos dizer assim, a se autoabastecer daquele elemento, no caso, a bebida. Está me parecendo uma coisa, assim, muito parecida essa questão aqui, porque se ele tinha uma doença, o desencarnado, né? Aquilo ali ser transmitido para ela, dentro de um processo de simbiose, obviamente, né? Deve ter sido isso, né? Isso prova que realmente a vida, ela continua lá do outro lado e que as pessoas continuam exatamente ligadas, né? Como é que você vê isso, Bahia? São duas questões. Eu acredito que, por terem uma ligação de marido e mulher, né? Esses laços, e por ela, talvez, não ter tido o cuidado, se cuidar da sua parte espiritual, pode ter realmente, ela ter absorvido alguma coisa desse processo, desse marido que desencarnou, né? Ainda com esse problema. Agora, na questão, Luiz, de se utilizar dos espíritos que não têm esse elemento, nesse plano, né? Na verdade, somos levados de acordo com o nosso grau de consciência, né? A dimensão que estaremos vai estar muito ligada ao grau de consciência, né? De evolução espiritual que nós encontramos, né? Nos encontramos, né? Então, realmente, esses espíritos vão tentar influenciar essas pessoas que estão presas a um vício, para que continuem no vício. Porque, através, através dessas pessoas, eles vão conseguir alimentar, continuar alimentando, né? Isso. Esses vícios que eles levam para a espiritualidade, né? Mas, no caso específico dessa esposa, por falta de conhecimento, preparo, de cuidar da sua parte espiritual, acabou, né? É, tendo essa influência dessa doença, né? Com certeza, com certeza. Como é que você vê, Zezé, essa questão de você ter, no caso, um casal, e, exatamente, como é que isso consegue separar você, no dia a dia, você separar um, vamos dizer, uma patologia, uma doença que o seu, um esposo tem, como é que essa esposa consegue conviver com ele, mesmo na obrigação do resgate, que aquilo ali, obviamente, é um resgate, né? Como é que ela consegue viver dessa forma, tendo que conviver com ele, e, ao mesmo tempo, tendo que tentar separar, para que ela não seja, ao invés de ficar um doente, ficarem dois dentro da mesma casa. Como é que é isso, Zezé? É, Luiz, é difícil, mas, é como falou nossos irmãos, depende muito de cada um de nós, e é uma questão consciencial, realmente. Nós precisamos ter um conhecimento, começar a nos conhecer, falo isso por experiência própria, a cada momento, na experiência, junto com aquela situação, você experimentar, cada momento, verificando quais são os resultados, e aí partir para uma, porque você conviver com a doença, natural, porque é um caminho natural, que a gente precisa passar. Agora, nós, a gente tem que ter a consciência que a gente não pode assimilar aquilo, e procurar conhecer, procurar estudar aquilo, estudar você mesmo, para que você não, não, não carregue aquilo. E também cuidar da sua parte espiritual, porque aquele ser que está ali com você, ele depende de você, e ele pode querer estar sempre perto de você, porque você talvez tenha alguma resposta para ele. E aí, precisa você cuidar também da sua parte espiritual. E conforme o nosso irmão vai poder responder melhor, para isso a gente tem as diversas coisas que possam nos ajudar, como a terapia, não é, professor? As famosas ferramentas espirituais. Professor Humberto, como é que a gente consegue, num relacionamento, o senhor obviamente é casado, já há muitos anos. Só há 36 anos. Só há 36 anos, né? Pois é. Eu também já estou perto disso. Eu não gosto de falar muito de anos, não. O povo sabe da idade da gente, né? É, você está entendendo? Então, como é que a gente consegue separar isso dentro de uma união? Primeiramente, é importante nós lembrarmos o seguinte, quando temos problemas do espírito, nós procuramos sempre a questão religiosa, a questão espiritual, para nos abastecer. Quando o nosso corpo fica doente, nós procuramos um médico. É a responsabilidade do nosso profissional de saúde cuidar do nosso corpo. Muitas vezes ele cuida e a doença volta a reincidir. Ele cuida e a doença volta. Entre os alunos dos nossos cursos, nós temos alguns médicos. E a gente acaba criando uma parceria muito interessante com eles, porque eles têm pacientes em que eles tratam a doença e a doença volta, tratam e ela volta. Quando isso ocorre, é muito importante a gente entender que ela está sendo emanada de algum lugar. Essa origem pode ser de sentimentos que adoecem, porque existem sentimentos que curam e sentimentos que adoecem, né? A emoção é fundamental nesse ponto de vista. Pode ser causado por alguma coisa do seu passado, como pode ser causado também por algum espírito, alguém que esteja no plano espiritual. No caso da nossa irmã, o marido desencarnou, e como era uma criatura sem nenhum tipo de preparação espiritual, desencarnou, não sabia que tinha desencarnado, voltou para casa. Passou a viver dentro de casa, só que na cabeça dele, a mulher estava brigada com ele, que ele falava com ela, ela não respondia. Falava com os filhos, os filhos não respondiam. Então ele passou a viver dentro de casa, achando que todo mundo estava de mal com ele. Mas ele continuava dormindo do lado da esposa, continuava convivendo com a esposa, e a proximidade dele com ela fazia com que ela se lembrasse dele diuturnamente. Então, uma coisa que o nosso ouvinte precisa entender, quando há um desencarne de algum ente querido, e a gente se lembra desse ente querido todo santo dia, muito provavelmente ele voltou para dentro de casa. Aí é a hora de procurar socorro, procurar ajuda, como no caso da terapia, e como no caso, como as casas espíritas também fazem esse trabalho. Então esse irmão, lá durante a terapia, ele veio inclusive na mediunidade da própria paciente, nem ele sabia que poderia ser feito assim, e ali ele foi orientado. Não podemos dizer para o espírito que ele estava desencarnado, porque seria um grande susto, mas dissemos para ele que ele tinha que fazer um tratamento. Como ele sabia que tinha colite, ele desencarnou até com uma infecção muito severa nessa área, ele tinha colite, tinha fibromialgia, então ele acabou sendo encaminhado para um hospital no plano extrafísico, no plano espiritual, onde lá ele foi sendo tratado. Naturalmente lá ele descobriu que estava desencarnado. E a ausência do espírito dentro de casa permitiu que essa nossa irmã encontrasse a saúde do corpo novamente. Então é muito importante a gente entender como é que essas infecções acontecem. Não só, muita gente acha que é a questão de comida, higiene, tudo bem que tudo contribui, mas a doença, ela emana de sentimentos, do plano espiritual através de contaminação ou emanação do próprio passado. Com certeza absoluta, e eu acho que esse nosso quadro de hoje, Transformando, ele nos traz uma lição importante, principalmente de que nós precisamos ter a consciência de que a nossa vida nós somos, obviamente, como o professor fala ao final de cada programa, nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas a nossa vida, só quem manda somos nós. E nós precisamos exatamente nos libertar de tudo isso que passou, termos as nossas consciências livres, que isso foi, inclusive, uma dica que nós demos de livro para o professor Humberto, ele ainda vai chegar lá nesse projeto, não é isso? E precisamos ter as consciências livres para que a gente possa viver bem conosco e com a parte espiritual. Estamos encerrando mais um quadro, Transformando, no dia de hoje, e nós vamos para um breve intervalo comercial e já já estamos de volta com os nossos Recados da Semana. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador, Humberto Vieira, poderá lhe ajudar através da terapia retro-psíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta 3258-3987 3258-3987 Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz! Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710 Salve a Força do Senhor dos Caminhos Queridos irmãos que nos ouvem estão abertas as inscrições para a 12ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras com início em 6 de fevereiro de 2014 e atenção com vagas limitadas a doutrina na religião dos orixás a evangelização na Umbanda um curso também terapêutico e que tem a duração de 5 meses o curso A Umbanda Sem Fronteiras é ministrado por mim Luiz Fernando Barros e pela nossa mãe Flávia Barros todas as quintas-feiras das 8 às 10 da noite no Templo Estrela do Oriente Rua Goiás 548 Piedade Rio de Janeiro participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras início em 6 de fevereiro de 2014 atenção com vagas limitadas informações 25971323 25971323 ou no site www.aumbandasemfronteiras.com curso A Umbanda Sem Fronteiras desmistificando a nossa fé minha querida irmã Luciene Oliveira quer dizer que depois de amanhã nós teremos a nossa gira com as crianças do astral isso mesmo Luiz na próxima segunda-feira dia 25 de novembro sessão de consulta com a Ibejada as nossas crianças do astral no Templo Estrela do Oriente Rua Goiás 548 Piedade informações 25971323 25971323 lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 18 horas maravilha, maravilha professor Humberto me conta essa novidade que agora a partir de janeiro teremos mais uma turma eu posso chamar de curso da reforma íntima com certeza é exatamente esse o objetivo em janeiro as quintas-feiras das 19h às 21h a partir do dia 9 nós teremos o nosso curso curso da terapia reconstrutiva ou terapia retropsíquica reconstrutiva a regressão de memória no tratamento dos transtornos físicos e mentais é a terapia da reforma íntima informações no 4107-7295 4107-7295 ou pelo e-mail humberto.terapeuta.gmail.com maravilha e já que o professor Humberto falou meu querido irmão Alexandre Bahia me conta essa palestra vai bombado professor Humberto em dezembro lá no Templo Estrela do Oriente meu irmão sim vai bombar Luiz o Templo Estrela do Oriente convida para palestra gratuita Doenças ou doentes vão ser abordados os seguintes tópicos a origem das doenças e os mecanismos de cura as doenças físicas e carmáticas a acumulação e a eliminação de energias tóxicas espirituais a causa comportamental de patologias a visão científica dos desabrochar dos distúrbios a filosofia quântica dos pensamentos a sensibilização e as emoções que curam o palestrante é o nosso professor terapeuta holístico Humberto Vieira a palestra vai ser no dia 7 de 12 de 2013 sábado às 15 horas no Templo Estrela do Oriente Rua Goiás 548 Piedade informações telefone 25971323 25971323 ou pelo www.temploestreladoriente.com Maravilha outra grande novidade a Luciene Oliveira também tem para nos contar sobre a gira de praia do Templo Estrela do Oriente Lu isso mesmo Luiz o Templo Estrela do Oriente convida para a sua gira de praia a última sessão do ano de 2013 será no dia 28 de dezembro sábado às 15 horas nas areias da praia da Barra da Tijuca entre o posto 8 e a Avenida Ayrton Senna quando teremos casamento na Umbanda homenagem a Omulu entrega do barco de Amanjá gira com os Exus e Pombagiras então vamos também agradecer o ano de 2013 ao Astral Superior e pedir forças para 2014 com certeza por falar em 2014 a Zezé Pimenta tem aqui para nós o aviso do recesso do Templo Estrela do Oriente conta para nós Zezé é um breve tempo né Luiz mas todos nós necessitamos principalmente o nosso abrigo né isso o Templo Estrela do Oriente comunica a todos que estaremos em recesso para obras a partir do dia 10 de dezembro de 2013 retornando normalmente com nossas atividades no dia 13 de janeiro com a primeira gira de 2014 na vibração dos nossos queridos Exus e Pombagiras lembrando que nossa programação aqui na Rádio Metropolitana permanecerá inalterada desejamos a todos um feliz Natal aos nossos ouvintes e que o nosso querido Orixá Xangô e a nossa querida Yansão Orixás Regentes 2014 nos permitam muita força e equilíbrio no novo ano que vai se iniciar Saravá Umbanda Saravá Nossa Umbanda e nós vamos agora rapidamente já que segunda-feira nós teremos a nossa sessão da Ibejada vamos aqui a uma singela homenagem a essa maravilhosa falange e já já nós estaremos de volta com o quadro Saravá Umbanda né solta pra nós a música da Ibejada meu querido Luiz Gabriel com certeza lá no céu tem três estrelas aliás tem muitas estrelas né que formam a constelação sagrada de nosso pai Oxalá e essas estrelas estarão na segunda-feira lá no templo Estrela do Oriente com a nossa grande gira de consulta com as crianças do astral a grande beijada nós vamos agora rapidamente a alguns intervalos né alguns esportes comerciais e já já estamos de volta com o quadro Saravá Umbanda aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras Conheça o Templo Estrela do Oriente a Casa da Cabocla Jurema da Praia Sessões Públicas de Caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde Rua Goiás 548 Piedade Rio de Janeiro Informações 2597 1323 2597 1323 ou www.temploestreladooriente.com Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda Candomblé esoterismo e religiosos em outro lugar só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo ligue e confira 3351 7555 3351 7555 O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha Avenida Braz de Pina 2271 Vista Alegre Pedidos 3351 7555 3351 7555 Amar alguém na encruzilhada Nas viagens a lazer ou em negócios a sua melhor opção é a Elis Tour Agência de Viagens e Turismo Passagens aéreas nacionais e internacionais pacotes turísticos excursões reservas de hotéis locação de automóveis cruzeiros câmbio de moedas estrangeiras apartamentos por temporada e tudo isto num só lugar Avenida Nossa Senhora de Copacabana 259 Loja A Copacabana Rio de Janeiro E quem vai te atender sou eu Luiz Fernando Barros Telefone 2542 6040 2542 6040 Elis Tour Turismo Uma agência de viagens de Axé Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras Rituais Mediunidade Incorporação Orixás Entidades Trabalhos Espirituais O Desenvolvimento Mediúnico E muito mais Todas as quintas-feiras das 8 às 10 da noite no Templo Estrela do Oriente Rua Goiás 548 Piedade Rio de Janeiro E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras A distância Acesse www.aumbandasemfronteiras.com Informações 2597-1323 2597-1323 Curso A Umbanda Sem Fronteiras Desmistificando a nossa fé Se você tem depressões Fobias Síndromes do pânico Tristezas Entre outros Transtornos Cuja causa A medicina Não consegue identificar O terapeuta holístico Professor E pesquisador Humberto Vieira Poderá lhe ajudar Através da terapia Retropsíquica Reconstrutiva Consultórios na Tijuca E em Copacabana Ligue agora E marque a sua consulta 3258-3987 3258-3987 Fale com o professor Humberto Vieira E seja feliz Registro na Associação Brasileira De Terapeutas Holísticos 0710 Saravá Umbanda Saravá Umbanda Saravá Umbanda Umbanda Saravá No programa Umbanda Sem Fronteiras Saravá Umbanda O dia a dia nos terreiros As dúvidas E a doutrinação Saravá Umbanda Umbanda Saravá Saravá Todas as pombas giras Girar Girar Siga na sua banda Está em festa Ela está toda florida Programa Umbanda Sem Fronteiras Todos os sábados De 21 às 22 horas Aqui pelas ondas Da Rádio Metropolitana Em 1090 Kilohertz AM Rio de Janeiro Lembrando que você pode Ouvir o nosso programa Através do site da emissora Que é o www.metropolitana1090 www.metropolitana10.com.br Ou então Depois que o programa passou Você pode ouvi-lo também É só acessar o site Da nossa instituição Que é o www.temploestreladooriente.com Você vai sempre ouvir O último programa exibido Queria lembrar também Que você pode Você meu irmão Você minha irmã Que está nos ouvindo Você pode nos ajudar A fazer o programa Umbanda Sem Fronteiras Nos enviando sugestões Nos enviando perguntas Anote aí o endereço eletrônico Programa Arroba Aumbanda Sem Fronteiras .com Programa Arroba Aumbanda Sem Fronteiras .com E se você quer nos ajudar Divulgue para o seu Pai no Santo Para a sua mãe espiritual Para o seu irmão De terreiro Para o seu vizinho Para o seu amigo Nós estamos aqui Todos os sábados Exatamente Tentando trazer O melhor Da alta espiritualidade Até você E por falar em Trazer o melhor Da alta espiritualidade Eu queria lembrar Que hoje Depois que nós Terminarmos O nosso programa Nós temos aqui A presença Teremos aqui Na metropolitana A presença Do nosso querido Doté Alexander de Ochoce Com o programa Ochoce O Caçador da Riqueza Todos os sábados Às 22 horas Logo após Aqui o término Do programa Umbanda Sem Fronteiras E aos domingos A nossa querida Mãe Regina de Ochoce Outra grande referência Dentro do nosso segmento Com o programa África E seus mistérios Todos os domingos Às 22 horas Aqui Pelas ondas Da metropolitana Minha querida Irmã Luciene Oliveira No quadro Sarava Umbanda O que nós temos hoje De perguntas Minha mãe Minha irmã Olha É que a dona Flávia Não está aqui do lado Eu olhei assim Pensei que fosse a dona Flávia Mas não é A dona Flávia está apenas Espiritualmente entre nós Fala querida Lu Continuamos com a Flávia Colosimo Luiz Ela pergunta A minha mãe biológica Desta encarnação Já falecida Esteve presente Durante a regressão A qual ela fez Com o professor Humberto Me auxiliando Em conjunto Com o meu mentor E me disse Que está sempre presente Ao meu lado Porque temos uma ligação Além Vida terrena Ela faleceu Em 12 de fevereiro De 2000 Ela poderia ser Uma entidade Da qual eu sou Aparelho Minha querida Irmã Flávia Veja bem Dentro da nossa Visão doutrinária As pessoas Que acabam De desencarnar Elas não são Entidades De Umbanda Elas são Espíritos Que É claro Que isso não é Uma receita de bolo Mas elas são Espíritos Que tem a missão Ainda de reencarnar Se esse espírito Ainda tiver a missão De reencarnar Ela não pode ser Considerada Uma entidade De Umbanda Porque Entidade de Umbanda Não reencarna mais Ela já passou Pelo ciclo reencarnatório Atingiu aquilo Que nós denominamos Como o Nirvana A perfeição Apesar de que O trajeto A trajetória dela De evolução Dentro do astral superior Vai continuar Ela precisa continuar Tendo luz Aliás Uma entidade de Umbanda Uma vez nos disse Que todas as entidades Inclusive os orixás Precisam de luz Só quem não precisa de luz É a própria luz Que é Zambi maior Tá certo? Então dentro da nossa Visão doutrinária É isso Eu quero até A manifestação Do meu querido Professor Humberto Vieira Porque ela está falando De um parente Desencarnado Que é a mãe dela Né professor? É verdade A criatura Quando desencarna Próximo Da família Alguém da família Dificilmente Vai ficar muito próximo Até porque Lembrando Enquanto estamos encarnados Nós estamos em provas E a mamãe Estando perto da gente Vai nos dar cola Então não vai deixar A gente fazer a nossa prova Naturalmente Durante a regressão A pessoa pode encontrar Com entes queridos Como foi no seu caso Com a sua mãe Isso é muito natural Desde o momento Em que o espírito Esteja bem Lá do outro lado Equilibrado E tenha permissão Do plano maior A pessoa em desdobramento Da regressão Tem condições De encontrar Com o ente querido Como foi o seu caso mesmo Engraçado Foi a didática Agora do professor Achei interessante Quer dizer Que a mãe dela Daria cola E ela ainda Passaria pela prova Exatamente Gostei dessa A gente tem que entender Que nós estamos em prova É verdade Toda a experiência Que nós passamos aqui É uma prova Com certeza E a mãe É aquela que quer dar cola Quer fazer a gente passar De qualquer maneira Sem dúvida nenhuma Lua Por falar em provas Vamos para a nossa Próxima pergunta Sim Continuamos com a Flávia Ela diz A oração e a geometria Em conjunto com o magnetismo Os ímãs E o pensamento Se faz magia Entendi corretamente Olha Flávia Veja bem Nós dentro da Umbanda Nós temos Várias ferramentas Com as quais Nós temos um objetivo Que é exatamente Atrair determinada vibração Está certo Então a geometria espiritual Quando a gente estuda Porque é um estudo Muito profundo A gente consegue sim Com certeza Atrair determinadas vibrações Por quê? Porque ali está presente O magnetismo terrestre Na verdade Você está ali Porque a geometria É uma questão de ângulos Eles estão ali Vamos dizer assim Interagindo Então você ao riscar um ponto Por exemplo Você está manifestando O magnetismo terrestre E esse magnetismo terrestre Ele vai com certeza absoluta Também Encontrar A sua Vamos dizer assim A sua afinidade no plano espiritual No plano astral Então você consegue Com certeza Atrair determinadas vibrações Como você também consegue Com orações Como você também consegue Com determinados imas O importante Flávia Eu acho o seguinte Que tudo aquilo Que a gente vai preparar Dentro de uma De uma parte espiritual Nada daquilo Tem chance de funcionar Se o que sair De dentro de nós Em termos de sentimentos De palavras E etc Se não for algo produtivo Se não for algo positivo Entendeu? Porque o elemento em si Ele não funciona Se a gente não colocar O nosso pensamento A nossa emoção ali Aquilo viraria Vamos dizer No caso de um imã Como uma figura Decorativa Dentro da nossa casa A gente precisa ter A nossa mente Os nossos sentimentos ali E vibrar positivamente Para que a coisa Possa funcionar Tá certo? Nosso saravá fraterno É, continuamos com a Flávia Tudo é energia Energeticamente materializado Ou não, certo? E energia é matéria Quando digo materializado Digo que pode ser visto Aos nossos olhos Portanto, se somos energia Que se atraem Quando estamos Na mesma faixa vibratória Como podemos elevar Nossa vibração E não perder a ligação Que temos com os seres Que vibram Em uma faixa mais baixa Sem nos prejudicar É, veja bem Minha irmã É, a lei de afinidade Ela resume o que você Está dizendo Entendeu? Se você, é, se você vibrar Positivamente Pensando alto Produzindo bons sentimentos Boas palavras Boas ações Você só vai captar Obviamente Boas energias Boas entidades Bons espíritos Agora, se você Porventura Vamos dizer assim Perder o seu rumo Nem que seja Por breves momentos Não exercer a vigilância Dioturnamente Você vai Com certeza absoluta Descer o seu campo vibratório E vai atrair Para perto de si Espíritos sofredores Espíritos de pouca luz Não é isso, professor? É, tem um ditado Que diz assim Diga-me com quem andas Que eu te direi quem és Isso aí Aqui a gente diz o seguinte Diga-me o que pensas Que eu te direi com quem andas Com certeza absoluta Mais uma pergunta Minha irmã Sim, Luiz É a Vanessa Castilho Na realidade Ela faz um agradecimento Ao curso Um Banda Sem Fronteiras E diz que Ela é carnesista Há mais de 13 anos Ela diz que está Em uma fase de transição Que iniciou Há quase dois anos E os estudos E trabalhos Foram perdendo o sentido Para ela Vejo na Umbanda Uma possibilidade nova De aprendizado E de trabalho Que me agradam muito Estou prestes A tomar uma decisão E certamente As informações Transmitidas por vocês Contribuirão Em muito Para a nossa tomada De decisão Vanessa Nosso saravá fraterno Primeiro a gente Agradece o carinho Das suas palavras Mas como a gente Costuma sempre dizer Se existe algum mérito Em tudo aquilo Que é feito Lá no Templo Estrela do Oriente Esse mérito A gente sempre transfere Para a espiritualidade Já que nós somos Apenas e tão somente Canais Das mensagens Que chegam Entendeu Agora com relação A sua A sua A sua questão A sua trajetória Mediúnica Que você está dizendo Eu acho Meu irmão O seguinte Eu acho que Não importa Se você está No cardecismo No catolicismo Na Umbanda Não importa O segmento Que você esteja O importante É que a religião Que você esteja Ela possa estar Exatamente Trazendo para você As respostas Para as perguntas Fundamentais Da nossa existência Não é verdade? De onde viemos? O que estamos aqui fazendo? Para onde vamos Depois do desencarne? Que ela possa De alguma forma Estar promovendo Em você Claro que com a sua Com a sua Atuação também Mas que ela possa Estar promovendo Em você A reforma interior Então se isso tudo Estiver acontecendo Irmã Eu acho que Independe o caminho Tá certo? É um momento De você estar Exatamente Buscando uma reflexão Com a sua Parte espiritual Para que você Saiba exatamente O caminho Que deverá tomar Já que isso Precisa ser uma decisão Dos seus mentores Dos seus benfeitores Dos seus guias Eles é que deverão Dizer o que você Tem que fazer Tá certo? Fique com Deus Mais alguma perguntinha? Sim, Luiz É Da Verônica Certo Ela diz que é um bandista Há quase dois anos E até agora Não consegue incorporar direito Ela diz Estou me referindo Me referindo Em andar Falar E identificar meus guias A minha dúvida é Será que estou fazendo Tudo certo? Ô Verônica Nosso Saravá fraterno Minha irmã Se coloque no meu lugar É muito difícil Eu a distância Eu não te conheço Presencialmente Agora Veja bem Eu só posso falar Pelo Templo Estrela do Oriente Não é qualquer demérito A casa que você esteja Atrelada Não sei qual é A forma de trabalho Da casa Mas Na nossa casa Nós costumamos Antes de mais nada Assim como você No seu trabalho Você precisa se capacitar Para exercer Sua profissão Na nossa casa Também Ninguém É colocado Dentro de um terreiro De um banda Sem antes Ter passado Pelos estudos Está certo? E esses estudos Eles não Terminam Não cessam Quando o curso Acaba Os médios Eles são obrigados A passar Por uma sessão De estudos Espiritualistas Todo mês Por uma Outra data Também Todo mês Palestras gratuitas Cujos temas Estão sempre envolvidos Em espiritualidade E tal Uma série de estudos Que a gente promove Constantemente Dentro da nossa casa Porque Só com esse Embasamento Intelectual Vamos assim dizer É que você vai Ter condições De distinguir Todas essas energias Que estão chegando Próximas a você Entendeu? Independentemente Disso É claro Que a presença Do seu dirigente Ou da sua dirigente Espiritual Ela tem um peso Importante Não é que ela Vai desenvolver Você Porque na nossa Visão doutrinária Isso não existe Quem se desenvolve É o próprio médium De acordo Com o interesse próprio E a idade espiritual E a maturidade De cada um O médium Tem que ter A vontade De se desenvolver E esse desenvolvimento Vanessa Você vai me desculpar Ele não se restringe Ao terreiro de umbanda Que é um outro Grave defeito Dos médiums De uma forma geral Pensa que desenvolvimento Mediúnico Se resume a ficar Dentro do terreiro Não é isso O desenvolvimento Mediúnico Ele se dá A partir do momento Que você abre Seus olhos de manhã Que você dá Um bom dia Para a natureza Que você perdoa O seu pai O seu marido O seu irmão Que você vai Para o seu trabalho De bem com a vida Fazendo bem Para as pessoas Que você está na rua Estendendo a mão Para os outros Tudo isso Está atrelado Ao seu desenvolvimento Mediúnico Quanto mais Você proceder De forma Reta De forma equilibrada Dentro de um padrão Nós vamos Vamos para Nós encerramos O quadro Saravão Umbanda Vamos rapidamente Aqui para a nossa Homenagem Já que teremos Uma segunda-feira Gira de consulta Com a nossa Ibejada Vamos para a homenagem A Terezinha da Praia E já já Retornamos Com a parte final Do programa A Umbanda Sem Fronteiras Era uma Bela manhã De primavera As mais Lindas flores O canto Dos pássaros Os animais Felizes Odores Dos mais Agradáveis Inundavam Aquele ambiente Que se tornava Um maravilhoso Cenário Onde toda A natureza Em festa Agradecia Ao criador Tanta beleza No meio Daquela Majestosa Paisagem Um exuberante Jardim Nos saltava Os olhos Convidando A um contato Mais próximo Onde Inúmeras Crianças Brincavam Desapercebidas Do tempo Porém Uma delas Chamava A atenção Pela Ternura De seu olhar Os lindos Cabelos Lisos Amarrados Em duas Tranças Um belo Vestidinho Rosa Um sorriso Inocente E os braços Abertos Formavam Os componentes Que me Atraiam Em sua direção Ao me Aproximar Meio Sem jeito E sem que Dissesse Uma palavra Apontou Meu céu Azul Como se Daquela Forma Pudesse Encontrar As soluções De minhas Aflições Na verdade O que Poderia Aparecer Um pequeno Gesto Se tornou Um verdadeiro Bálsamo Para minha Mente Pois Pude Perceber No astral A grandiosidade Da justiça divina O quão Importante É para nós Sentir As mais Puras E positivas Vibrações Que a natureza Nos emana Através De seres Que buscam Uma evolução E que Como essa Criança Nos auxilia Nos orienta E faz Com que Possamos Progredir Até que Cheguemos Ao nosso Dia Onde Teremos Um Encontro Marcado Com a Espiritualidade Saravá A grande Força Da Ibejada Salve A querida Teresinha Da Praia Onibe Já Querido irmão Bahia Boa noite Boa noite Minha querida Irmã Luciene Oliveira Boa noite Boa noite Minha querida Irmã Zezé Pimenta Boa noite Boa noite E meu Querido Irmão Professor Humberto Vieira Boa noite Também Boa noite Luiz Lembrando Sempre que Somos Herderos De nós Mesmos Maravilha Estamos Então Encerrando Mais uma Edição Do programa Umbanda Sem Fronteiras Até o Próximo Sábado Aqui pelas Ondas Da Rádio Metropolitana Em 1090 Kilohertz Às 9 Horas Da Noite E Com Certeza Absoluta Nós Não Temos Dúvidas De que Vocês Estarão Juntos A Nós Em Mais Uma Edição Do Programa Fiquem Com Deus Que Oxalá Os Abençoe Até Sábado